Ninguém gosta de ter sua casa com moradores indesejados, como escorpiões, baratas, cupins e mosquitos. Para acabar com 20 pragas urbanas de maneira rápida e eficaz, use o inseticida e larvicida Neutrine. No caso de escorpiões, o inseticida é ainda mais eficiente, pois a fórmula do Neutrine é uma suspensão de encapsulado e a praga não consegue perceber a presença do produto. A embalagem de 30 ml rende 5 litros de cauda, suficientes para imunizar uma área de 100 metros quadrados e é eficaz contra qualquer fase das pragas, como ovos, larvas, pupa e vida adulta. Para aplicação em áreas menores, você pode utilizar o nosso copo dosador, já incluso na embalagem. O Neutrine pode ser usado em áreas internas e externas. Para aplicar, use um pulverizador nos rodapés, frestas, fendas e cantos superiores das paredes. Para pernilongos e mosquitos, aplique sob mesas, cadeiras, sofás e atrás de armários. Em local com crianças ou animais, remova o produto de superfícies tratadas com pano e detergente alcalino. Neutrine, seu herói eficaz contra 20 pragas.